Olá, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou recentemente uma pesquisa que assustou um pouco a população mundial. Você sabia que uma em cada nove pessoas no mundo sofrem com a fome? E no Brasil, o nosso país, 8,4% da população vive na linha da pobreza. Além disso, 3,5% da população vive abaixo da linha da pobreza. Isso realmente assusta bastante a gente, faz com que a gente se movimente para tentar modificar esse quadro mundial da fome. Por isso, nasceu já há 20 anos atrás um projeto na Igreja Adventista do Sétimo Dia chamado Mutirão de Natal. Ele procura justamente aliviar esse problema da fome, além de realizar outros objetivos. O Mutirão cresceu, nasceu em 94, há 20 anos. Hoje, ele já está espalhado em oito países da América do Sul e é organizado pela ADRA, que é a Agência Humanitária da Igreja Adventista. Mas quem faz o Mutirão acontecer mesmo são os membros, aqueles que estão lá na igreja, na ponta da linha, eles que agitam e fazem a coisa acontecer. Por isso, a gente vai entrevistar hoje o Márcio Amorim. O Márcio, tudo bem, Márcio? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente. O Márcio mexe com imobiliárias, ele é corretor de imóveis e, além disso, membro da Igreja Adventista e já há 15 anos atua à frente do Mutirão de Natal na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Brasília. Márcio, fala um pouquinho pra gente a respeito da sua experiência com o Mutirão de Natal. Como é que é organizar isso? Como é que é fazer isso acontecer? Olha só, ao longo de 15 anos, a gente tentou vários modelos de gestão de organização. E alguns deram mais certo, outros menos. Até o momento que a gente decidiu fazer da seguinte forma. A gente pega, no máximo, quatro membros da Igreja que sejam bastante compromissados com o trabalho, que sejam responsáveis e que sejam proativos. É a sua equipe, né? É a minha equipe, é a coordenação geral. A gente não faz naquele modelo de gincana, que você coloca líderes de cores diferenciadas e cada um tem uma meta. A gente coloca uma meta só, pra igreja como um todo. E essa equipe da coordenação, ela se mobiliza pra fazer a sensibilização dos membros, tentar trazer outras alternativas fora da igreja. E com isso, a gente tem conseguido ótimos resultados. É mais simplificado o modelo de gestão e ele tem dado um resultado muito significativo. Além desse esquema já de arrecadação de alimentos, aliás, vocês arrecadam alimentos, brinquedos, roupas, uma série de coisas, né? Sim. Além disso, que outras iniciativas vocês criaram aí ao longo desses 15 anos? Uma coisa que sempre deixou a gente um pouco frustrado é que a campanha, ela ficava muito limitada a dezembro. Então você arrecada até dezembro e distribui em dezembro. Tá, mas e os outros meses que as pessoas têm as necessidades? É, porque fome não é só em dezembro, né? É, não para. Então a gente resolveu fazer o seguinte. A nossa asa da igreja, ela se tornou um centro de distribuição do que a gente arrecada ao longo do ano. Então a gente arrecada mais dinheiro do que alimento. E ao longo do tempo a ADRA vai fazendo a compra das cestas básicas. Já tem outras igrejas da periferia ou das áreas mais pobres de Brasília, que já estão credenciadas e os pastores fazem a sua distribuição. Além disso, a gente tem um projeto que está dentro do mutirão de Natal, que chama Adote uma Criança. A gente tem uma instituição carente, com crianças que estão em vulnerabilidade social, e a gente faz com que a igreja adote um número X de crianças, que no caso são 150 crianças. Então ao longo do ano, as pessoas contribuem por meio de um cartão de crédito, onde essa maquininha já está credenciada no banco, que é o agente financeiro, junto à instituição que é beneficiada, e as pessoas colocam lá 12 parcelas de R$ 100,00. É um exemplo. E ao longo do ano essa instituição já está sendo beneficiada, onde esse recurso é utilizado para essas coisas mais básicas da necessidade dessas crianças, como alimentação, a água, uma roupinha, um medicamento. Acaba sendo um trabalho permanente, né? Um ano de assistência. É, exatamente. Ao longo do ano a nossa igreja está contribuindo. E tem dado muito certo. Graças a Deus, várias crianças, inclusive dessa instituição, têm sido batizadas, têm crescido, têm tido sucesso na sociedade, trabalhando, construindo família, e depois elas voltam a ajudar também a instituição, porque tem outras crianças que estão entrando. A instituição também dá um ensino bíblico, coloca os valores cristãos permanentemente para essas crianças, e elas têm se tornado boas pessoas para a sociedade. Então, o nosso modelo, resumidamente, é isso aí. A gente assiste ao longo do ano com acesso e assiste ao longo do ano as crianças que estão nessa condição mais vulnerável. Marcio, vocês têm algum ponto aí de acesso para a gente? Se alguém quiser informações a respeito de como vocês fazem aí o trabalho, tem o Facebook, algum caminho aí da Igreja Central de Brasília? A gente tem um e-mail que a gente se comunica normalmente com quem quiser mais informação, que chama bsbmutirão.gmail.com Tá ótimo. Marcio, obrigada pelas informações. Tá aí, se você quiser mais detalhes a respeito do trabalho do Marcio e a equipe na Igreja Central de Brasília, você manda um e-mail para eles que eles vão te dar ideias, vão dizer como é que funciona tudo isso com mais detalhes, né Marcio? E além disso, mais informações a respeito do mutirão de Natal, você pode acessar o site que está aparecendo aí na tela para você e participar ativamente dessa campanha, que tem o objetivo principal de acabar com a fome aí pertinho da gente, pelo menos é o que a gente pode fazer, né? Com quem está perto da gente, vamos aliviar a fome dessas pessoas que estão ao nosso redor. Um abraço para você, até o próximo encontro. Tchau.